A vigilância como operadora das sociedades disciplinares e de vigilância, a má distribuição de alimentos, a desigualdade do mundo, uma subjetividade forjada pelo neoliberalismo, o sofrimento do outro como um apelo ético. Vamos tratar sobre isso muito mais a partir das lentes do filme Poço? Olá pessoal, estamos aqui hoje no nosso canal Os Bolsos do Contemporâneo para continuarmos falando sobre o nosso tempo presente, sobre o que nos perturba, o que nos aturde e hoje a gente escolheu falar de um filme. Como nós anunciamos, o nosso canal vai também pensar o tempo presente a partir da tela do cinema. E o filme é um filme muito conhecido. Existem três classes de pessoas, as de cima, as de baixo e as que caem. O poço. É, o poço. E o senhor sabe em que consiste o poço? Óbvio. Comer. O que vamos comer? As sobras das pessoas de cima. O poço é de direção do Gauter, Gautsenruth. É um filme que, desde março, né, que vem despertando críticas favoráveis, críticas desfavoráveis. O poço, eu digo que com ele só há uma possibilidade, né, uma relação de amor e ódio, né. Teve gente que gostou muito, outras que não gostaram, que não gostaram tanto assim, que na verdade detestaram o filme. Ele é um filme, eu devo dizer que a estética dele, de fato, aparentemente é uma estética tosca, um filme que não agrada muito, que não é um filme palatável. Mas eu acho que a gente vai analisar ele hoje, aqui no nosso domingo, porque a despeito das críticas e dos incômodos que o filme causou em mim, eu acho que é um filme que vale a pena a gente avaliar para a gente pensar no nosso tempo, né. E aí eu dividiria a nossa análise em três questões, né. A arquitetura do poço, aqui ela remete. A segunda, a questão do capitalismo e da desigualdade, da distribuição de renda. E a terceira, a questão do sofrimento do outro. O poço, como o próprio nome diz, ele é uma estrutura física, em que, de 333 andares, uma torre, em que tem um fosso no meio, né, por onde esse fosso tem um elevador. E esse elevador, ele vai distribuindo comida para as pessoas em cada andar. E essa estrutura do poço, ela invariavelmente, ela faz, e as análises estão aí, não sou eu que estou dizendo isso, nos emede a uma outra estrutura arquitetural de prisão, que é o panótico do jurista Jeremy Bentham. O panótico, que é uma engenhoca do século XVIII, funda o que, o utilitarismo, né, o conceito de utilitarismo, porque foi uma arquitetura pensada numa economia da vigilância. O panótico, o panótico, ele consistia nessa torre em que as pessoas, elas eram vistas em todas as suas dimensões, em todas as suas ações. E ali, o panótico, ele tanto observava o estudante que o aluno que estudava, o prisioneiro que cometia crimes. Então, em cada cela havia essa visão total, né, panorâmica, panótica do observador. Ainda que não tivesse nenhum observador, o observado se sentia vigiado. Então, essa vigilância suposta, ela, o Foucault, ele fez uma análise do panótico e ele disse que a grande sacada do panótico é a vigilância suposta. Ele substituía o vigilante, né, personalizado, personalizado, o xerife, o guarda, né, e fazia e instaurava uma sensação de vigilância perpétua, contínua, de quem estava sendo observado, né. E o Foucault vai dizer, olha, o panótico, ele desindividualiza o poder. E, de certa forma, a gente tem no poço, no filme, uma reescritura, uma reatualização desse panotismo. São prisioneiros que estão ali por motivos diferentes, heterogêneos, né, muitos, por vontade própria, foram para tentar alcançar algumas metas, né, parar de fumar, como o Warren, que é um dos personagens principais, é terminar de ler o livro. E esse poço com 333 andares, ele se estabelece da seguinte forma, ele tem a seguinte dinâmica. Há uma plataforma para alimentar essas pessoas que vai passando por andar. Cada andar tem dois prisioneiros e é uma plataforma abarrotada de comida, de coisas, comidas aparentemente deliciosas, gostosas. E quem está nos primeiros andares vai comendo, vai se fartando e vai estragando comida. A lógica é que ninguém pode estocar comida, porque é severamente punido. Então, no momento que a plataforma passa pelo andar, o prisioneiro tem que comer rápido, porque ele não pode pegar um grão de nada para guardar. Mas o que a gente vai tendo nessa dinâmica meio maluca? É que as pessoas dos primeiros andares vão comendo e estragam comida, coscem na comida, urinam na comida. E é assim que a plataforma vai descendo. Ela vai descendo cada vez mais rareada, ela vai descendo estragada, e, enfim, toda destroçada pelas pessoas que vêm de cima até chegar no tricentésimo, trigésimo terceiro andar. O que se supõe que quem está literalmente no fundo do poço já não encontra mais comida, e o que encontra são restos, porque as pessoas comem e jogam os restos do que comem na própria plataforma, enfim. E aí, pensando essa ideia da observação, que ninguém vê quem está observando eles, mas eles sabem da regra, eles sabem da punição. A gente tem uma outra, que é o segundo ponto que eu falei para vocês, que eu vou analisar. Muita gente vem dizendo que o poço, ele é uma espécie também de... Ele traduz o que é o nosso capitalismo selvagem, né? Ele traduz, ele é uma alegoria do capitalismo, da desigualdade, da má distribuição de alimentos. Porque o que a gente tem são as pessoas do alto, comendo o que tem e estragando, urinando, cuspindo. E esse filme, ele revelaria, de certa forma, como o capitalismo funciona, principalmente em tempos de pandemia, que a gente está vivendo também um problema de distribuição de alimentos. Tem pessoas que estão morrendo de fome, ao passo que outras estragam, outras têm muito, os abastados. E aí, essa seria uma, digamos, uma avaliação mais corriqueira, a mais ligeira do filme. Mas eu venho insistindo, que aí é o nosso terceiro ponto de análise, que o filme, ele nos leva para uma outra questão, que deriva dessa, da desigualdade do mundo, dos 1% que comem, e que comem tudo o que querem e que acumulam toda a riqueza do planeta. Mas o que deriva, digamos, desse tópico da desigualdade promovido, produzido pelo capitalismo, também é uma questão fundamental que o filme traz e que eu avalio como a questão que dá uma densidade para o filme. Ele ganha profundidade e densidade quando a gente pensa o sofrimento do outro no filme como apelo ético. Porque o que o filme nos demonstra é que quando a gente pensa, olha, a desigualdade do capitalismo, olha como o capitalismo, ele produz desigualdade para as pessoas que estão no alto, elas comem e não pensam nas que estão de baixo. Mas o filme, ele insere um outro elemento que eu acho fundamental. É que as posições, elas não são imutáveis e não há mérito no filme. Ou seja, quem está no primeiro ou nos primeiros andares pode descer e ir para os últimos andares. Então, há uma aleatoriedade no filme que nos leva a pensar, de mencionar como é que cada um de nós, a gente, qual é a nossa subjetividade nesse sistema capitalista. O diretor do filme, ele vai dizer que o filme não, ele se trata, o filme trata de o que importa, é o que cada um de nós faz com as cartas que nos são entregues. É o que o diretor, né, ele vai, ele diz, né, o que é que importa no filme. É como cada um de nós, o que é que a gente faz com as cartas que nos são entregues. Tem uma frase de cunho psicanalístico que diz o que é que fizeste com a palavra que a ti foi dada. Eu acho que é correlata com as cartas que nos foram entregues do diretor. Então, eu acho que o filme, ele vai nos levar a quê? Se de um lado é verdadeiro que nós vivemos que nós vivemos num capitalismo selvagem, que produz desigualdades, que poucos privilegiados gozam da riqueza do mundo e não pensam no outro, pisoteiam, né, com os que estão nas classes de baixo, por outro lado, é um capitalismo que também produz subjetividades que são fraturadas. Porque, vejam, quando as pessoas que estão no tricentésimo, trigésimo, terceiro andar, elas sobem, elas também fazem a mesma coisa. Então, é algo que a gente, que vai muito nos levar a pensar de que como nós, enquanto indivíduos, nós somos também derivadas desse capitalismo e nós somos capazes de fazer as piores coisas, né? E essas piores coisas, elas, de certa forma, independem do lugar onde a gente está, né? Essa, digamos, essa agência do sujeito é uma agência que vai tendo conformação de outros campos que não apenas uma posição de porque eu estava embaixo ou porque eu estava no alto, né? Claro que eu acho que pensar a subjetividade desse filme em qualquer outro contexto é a gente pensar como o capitalismo produz esse tipo de subjetividade. Tem um livro que eu gosto muito, A Nova Razão do Mundo, Neoliberalismo, A Nova Razão do Mundo, do Pierre Dardot e do Christian Laval, que eles vão dizer que o neoliberalismo ele não é só apenas um sistema destrutivo, ele não só destrói direitos, ele não só destrói um certo pacto civilizatório, mas também ele constrói. e ele constrói fundamentalmente sujeitos, ele constrói subjetividades. Aí eu acho que a gente flagra que subjetividade é essa, que subjetividade neoliberal que é construída por esse capitalismo anticivilizatório, né? Então, a grande lição do filme, eu diria, né? E aí eu acho que eu me reconcilio com o filme nesse momento, porque também não é um filme que para mim inicialmente é agradável, né? Plasticamente, assim, eu também acho que parece um filme meio tosco. Ele é um filme também aparentemente ingênuo, um filme sem muito fôlego, né? Em termos de estrutura, de roteiro, mas que aí ele ganha uma densidade quando ele vai nos enredando, né? numa situação de falta e de desigualdade e nos colocando todos como sujeitas e sujeitos dessa história, que é essa trama, dessa história nesse mundo capitalista, né? E apontando como todos nós, todas nós, de certa forma, nós temos agência. E aí eu acho que é um filme sobre esse ponto de vista fundamental para a gente pensar em modo pandêmico, já que falar em solidariedade hoje que virou um imperativo ético soa difícil sob a lógica do mercado. É preciso que a gente traga solidariedade para os nossos dias, mas que nós imaginemos um mundo solidário fora da lógica do mercado. Porque as regras do mercado impedem que qualquer esforço solidário realmente se solidifique, se construa no nosso tempo. e o que a gente está precisando é de menos, como se diz, né? É mais a mão visível do Estado e menos a mão do mercado, né? Que já era invisível, agora sumiu. Então, eu acho que eu diria que é um filme para a gente pensar, para a gente refletir. O que a pandemia nos convoca, de certa forma, é a gente pensar no sofrimento do outro como apelo ético, como um valor moral, é pensar como... E aí não é só a questão da empatia, da gente se colocar no lugar do outro. Porque, veja, quem passou em situação de fome, né? Quem está no tricentésimo, trigésimo, terceiro lugar, que a comida não chega, né? A plataforma vai descendo, a comida vai acabando, ela não consegue mudar, gerar a chave e quando ela vai para o primeiro andar, para o segundo ou para os primeiros andares, ela pratica a mesma coisa. O Trimagose, que é um dos personagens que habita no andar do gorem, que ali é o quixotesco da trama, é o que vai pensar no andar de baixo, ele grita para as pessoas economizarem comida. para não cuspirem na comida e o Trimagose vai dizer o seguinte, olha, quando eu estou no andar de baixo, fazem isso comigo, então quando eu subo eu vou fazer a mesma coisa. Então é uma espécie, digamos, de uma figura caricata, ruim, tudo para ele é óbvio e que não tem nenhum tipo, ele não se afeta pelo que o outro passa porque ele diz eu vou passar a mesma coisa, né? Quando eu estiver lá lá embaixo vão fazer a mesma coisa comigo, então quando eu estiver bem, quando eu estiver no andar de cima eu me vingo. Então eu acho que é uma forma da gente pensar qual é, com quem que a gente quer ficar acompanhado, se são com o Trimagoses na vida ou com o gorem, o gorem do filme que assume uma, tanto que ele pergunta para o gorem, você é comunista, né? Eu não preciso ser comunista para você se afetar pelo sofrimento do outro. E aí eu acho que é esse que, esse é o grande, um dos grandes recados do filme, eu acho que é uma possibilidade, ele abre brechas aí para a gente construir uma outra gramática de afetos, uma outra gramática política, em tempos tão fraturados, em tempos tão difíceis e tão anti-solidários. Seria isso, até o nosso próximo Esboços do Contemporâneo, até o nosso próximo encontro num domingo que começa nos provocando a pensar e a refletir para o mundo que se abre aí com essa pandemia. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho